Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio Machado, responsável pelo material de ARFO aqui no Direção Concursos, né? Beleza? Hoje vamos comentar rapidamente aqui a prova de analista do TCDF, tá certo? Aqui nas questões de ARFO, tá? Que são as questões aqui 111 até 120 mais ou menos, a gente vai ver aqui, beleza? Então, na tela aí pra vocês, vamos começar aqui a correção, rapidinho, que é jogo rápido pra vocês. Verem logo do que se trata, beleza? Então vamos lá, ó. As primeiras questões são aqui, né? Elas dizem respeito a essa tabelinha aqui, tá? A essa tabelinha aqui. E aí a gente vai pra 111 e a gente vê o seguinte, ó. Diz que nas despesas de inversões financeiras, que é o GND 5, tá certo? Devem estar incluídas, né? Eventuais aquisições de imóveis. Pessoal, correto. Se você for lá na definição do que é o GND 5, inversões financeiras, lá no MTO, você vai ver que ela inclui a aquisição de imóveis, tá certo? Então a 111 aqui, ela tá correta. 112. Diz assim, ó. Então, se as despesas pagas tiverem sido iguais às despesas empenhadas de tanto, tarararará, então a inscrição em restos a pagar não processados terá totalizado tanto. Ora, pessoal, vamos pela lógica. O que é restos a pagar? Restos a pagar são despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas. Então, eu só vou ter um resto a pagar se eu empenhei, mas não paguei. Mas agora a questão tá dizendo aqui que as minhas despesas pagas foram iguais às empenhadas. Ou seja, não resta nada a pagar. Eu paguei tudo, tá? Então não existe essa história aqui que vai ter um resto a pagar no valor de tanto. Não vai ter restos a pagar nenhum, tá? Se as minhas despesas pagas foram iguais às empenhadas, eu não tenho resta a pagar. Certo? Então a questão aqui é errada. Próxima, 113. Diz assim, ó. As despesas com investimentos não devem ser contabilizadas no orçamento fiscal e da Seguridade Social. Aí diz que tem que ser incluídas lá no orçamento de investimento. Isso não existe, pessoal, tá? Não é que o orçamento de investimento só tem lá despesas no GND4, né, que é de investimentos, e o restante tá lá. Não. Nós temos despesas de GND4, né, que é de investimentos, lá no orçamento fiscal e da Seguridade Social, sim. Tá? Então aqui é a questão errada. 114. Diz assim, ó. Haja visto os estágios da realização da despesa pública, ou seja, empenho, liquidação e pagamento. É correto afirmar que as despesas pagas em 2021 não ultrapassaram 30,83 bilhões. Aí você consulta aqui, né, aqui nessa coluna aqui, opa, desculpa aqui. Aqui nessa coluna de despesas empenhadas, tá? Você vê aqui que ela totalizou, ó, 30,83 bilhões aproximadamente, né, a questão aqui aproximou. E aí, beleza, claro, você não pode ter um montante pago maior do que você empenhou, tá? Porque primeiro você empenha, depois você liquida essas que foram empenhadas, e depois você paga essas que foram liquidadas, certo? Então não tem como você pagar um montante maior do que você empenhou. Então ela vai ser no máximo essa aqui, tá? Então a questão está certa quando diz que é correto afirmar que elas não ultrapassaram ali o valor máximo dos empenhos. Correto, tá? Beleza. Próxima, 115. Diz assim, as despesas correntes com juros e encargos da dívida devem ser computadas no cálculo, olha só, do resultado primário. Pessoal, errada, porque essas despesas aqui, elas são despesas financeiras. E como o modo da gente calcular o resultado primário é pegar as receitas primárias e diminuir das despesas primárias, tá? Despesa financeira não é despesa primária. Por isso, essas despesas financeiras aqui, elas não devem ser computadas no cálculo do resultado primário. A questão aqui ficou errada. Ah, mas aqui nessa página, ó, 116. Diz assim, ó, a dívida ativa do DF, né, que compõe o seu ativo, até aí correto, tá? Dívida ativa é algo que a gente tem a receber, certo? É constituída por tributos e multas, não pagos, até aqui correto também. Aí fala, nos prazos fixados em lei, regulamento ou decisão. Errado, pessoal. Em regulamento, os prazos são fixados em lei. Se você ver lá no MTO, vai ter dito lá, que vai estar escrito lá, que os prazos, né, da dívida ativa. Ah, não foi paga no prazo estipulado em lei, tá certo? E eu acho que a banca vai seguir o que está escrito lá no manual, beleza? Então, como ela disse aqui, regulamento e decisão e tal, ficou errado, tá? Questão errada. Próxima, diz assim, ó, que o Distrito Federal, comunidade da federação, que exerce o papel de município e de estado, até aqui correto, pode instituir contribuição social sobre faturamento, a receita de empresas que atuam no seu território. Pessoal, errado, tá? Porque quem tem essa competência tributária aqui é a União, tá bom? É a União que tem essa competência aí. Próximo, questão 118. Sobre princípios orçamentários, tá? Diz assim, ó, que a lei orçamentária do DF é composta por três orçamentos, né? O fiscal, o Seguridade Social e o de investimento das empresas em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, tá certo? Aqui, tudo correto. E aí, a questão complementa dizendo assim, ó, e isso não viola o princípio da unidade. Verdade, pessoal, não viola mesmo. A gente pode até subdividir ali, né? Dividir o nosso orçamento. Desde que no final a gente faça uma consolidação e acabe com apenas um orçamento, a gente vai estar respeitando aí o princípio da unidade, tá certo? Pra ser mais preciso, a gente chama essa... Se a gente dividir o nosso orçamento e depois consolidar, a gente chama isso de princípio da totalidade, que é uma reconceituação do princípio da unidade. Mas, às vezes, as bancas tratam esses dois princípios aí como sinônimos, tá certo? Aqui, não vejo problema, acho que a banca vai dar como certo, tá? Próximo, 119. Diz assim, ó, caso a lei orçamentária anual do exercício financeiro corrente tivesse sido aprovada somente no mês de março de 2023, o princípio da anualidade teria sido desrespeitado para o ano de 2023. Mentira, mentira. E, salvo engano, eu acho que a Sebraspi aqui, o Sebraspi, não sei, já cobrou uma questão parecida aqui em provas anteriores. Quem já fez questão assim deve ter lembrado, tá? E é o seguinte, o princípio da anualidade, ele diz que o orçamento, ele se refere a um exercício financeiro, tá? E aí, não importa se foi aprovado em janeiro, ou dezembro do ano passado, ou em março, tal, a lei orçamentária aqui de 2023, ela continua se referindo apenas ao exercício financeiro de 2023. Por isso, o princípio da anualidade, ele não está sendo quebrado, tá certo? Não está sendo desrespeitado. A gente até faz esse alerta lá no nosso curso. Beleza, pessoal? Aqui é questão 120, a gente vai acabar na questão 122, beleza? Então foi da 111 até a 122. Fala assim, ó, é referente a planejamento, programação e orçamentação. Questão 120. No âmbito do ciclo orçamentário, a lei de orçamento deverá conter a discriminação da receita e da despesa, evidenciando, obedecido os princípios da unidade, universalidade e anualidade, a política econômica, financeira e o programa de trabalho de governo. Sabe o que é esse aqui, pessoal? É o artigo 2º da Lei 4.320. Questão, portanto, correta. A banca pegou o artigo 2º e somente refraseou aí. Alterou a ordem lá das frases e tudo mais. E aí jogou na prova, beleza? Daí a importância de você saber a literariedade das leis. 121 diz assim, ó, a lei que instituiu o Plano Plurianual, PPA, né, deve estabelecer de forma regionalizada, correto, os objetivos e as metas, faltou as diretrizes, né, mas tudo bem, os objetivos e as metas da administração pública. Cachorros. Seguindo as diretrizes determinadas pela LDO. Errado, pessoal, tá? A LDO, ela vai pegar o PPA e vai dizer quais são as prioridades, tá? Que estão lá. Não é que o PPA vai puxar alguma coisa da LDO, não. É o LDO que vai puxar alguma coisa do PPA, tá? Portanto, questão errada. Agora, a nossa última questão diz assim, ó, que o anexo de riscos fiscais, que por determinação da LRF, né, deve ser anexado à LDO, correto, tem o... é um anexo da LDO, né? Tem o propósito de quantificar os passivos contingentes e outros riscos capazes de prejudicar, né, afetar o equilíbrio das contas públicas. Correto, pessoal? Aqui, praticamente, também, literalidade da lei. Esse é o... opa! Esse é o anexo de riscos fiscais, tá? A-R-F. Beleza, pessoal? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gabaritado aí essa prova. Qualquer dúvida, me chamem lá no meu Instagram. Tá aí pra vocês na tela, tá? É arroba Prof. Sérgio Machado. Beleza? Um abraço, valeu!